Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 27 a 30 Naquele tempo disse Jesus as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão meu pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai eu e o pai somos um caríssimo irmão, caríssima irmã festa do bom pastor o quarto domingo da Páscoa sempre apresenta uma das três partes do capítulo 10 do Evangelho de São João que fala de Jesus como bom pastor em contraposição aos mercenários e nos mostra Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas o texto que acabamos de ouvir nos coloca diante do conhecimento que Jesus tem a respeito das suas ovelhas é altamente consolador saber que Jesus nos conhece que nós como suas ovelhas membros do seu rebanho o conhecemos e escutamos e escutamos a sua voz e desejamos nesta festa do bom pastor segui-lo com toda disposição de nossa alma na certeza de que aqueles que seguem a Jesus tem nada menos do que a vida eterna é ainda consolador saber que nosso Senhor diz que ninguém vai arrancar essas ovelhas da mão de Jesus Jesus que é uma coisa só com o Pai é um Deus com o Pai Pai, Filho e Espírito Santo um só Deus em três pessoas Jesus que é Deus nos acolhe nos segura pela mão nos reconduz ao rebanho não podemos deixar de acrescentar no dia de hoje que estamos no domingo de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas o mundo inteiro hoje reza pelas vocações unamos-nos pedindo que nosso Senhor não cesse de chamar confirmar consolidar as vocações para o sacerdócio e para a vida religiosa palavra de vida eterna não cesse de chamar 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 não cesse de chamar